Eu ontem falei pra você que não queria mais nada contigo Mas você não desistiu, me pergunto Não quero pensar em você, nem tirar você de mim Eu consigo, sem você, me iludiu e me levou A acreditar que o que você me dava era o que eu queria Eu ali, eu nem sequer falava, eu não reagia Você nunca pensou que eu iria embora, que me perderia Seu tempo acabou, já tô com alegria Sai daqui tristeza, não te quero mais, já tenho companhia Você quer moleza, eu não volto atrás, já tô com alegria Sai daqui tristeza, não te quero mais, já tenho companhia Você quer moleza, eu não volto atrás, já tô com alegria Com alegria Eu ontem falei pra você que não queria mais nada contigo Mas você não desistiu, me pergunto Não quero pensar em você, nem tirar você de mim Eu consigo, sem você, me iludiu e me levou Acreditar que o que você me dava era o que eu queria Eu ali, eu nem sequer falava, eu não reagia Você nunca pensou que eu iria embora, que me perderia Seu tempo acabou, já tô com alegria Sai daqui tristeza, não te quero mais, já tenho companhia Você quer moleza, eu não volto atrás, já tô com alegria Sai daqui tristeza, não te quero mais, já tô com companhia Você quer moleza, eu não volto atrás, já tô com alegria Uma alegria Uma alegria